Você é o único culpado... Quer saber? Deixa, eu já ouvi isso tudo. Tadinho de mim, blá, blá, blá. Você nunca quis ser vilão, blá, blá, blá. Eu te deixei assim, etc. Eu queria muito dizer isso tudo. Ah, bom, por essa você... Não esperava! Ah, pula logo pra briga. Ah, não adianta, já tivemos essa briga. Espera, acho que ainda... Ah, eu não tô conseguindo ver nada. Ah, isso! Ah, isso explica muita coisa. Jeca! Não, 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 não. Desculpa, mas não. Ah, foi mal, eu disse. Não devia ter me provocado. Ah, ganhei! E você perdeu! Por que eu não tô feliz com isso? Eu peguei o controle e isso é bom. Eu posso consertar tudo e isso é bom. Já sei! Eu condenei um cara sem família e sem amigos a uma eternidade no limbo e ainda tirei sarro dele. Eu virei o vilão. Eu tenho que salvar ele! Ah, e não tenho muito tempo! O quê? Que lugar doido é esse? Rob! 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 Você veio fazer o quê aqui? Eu vim salvar você! Por quê? Aqui é onde a minha história acaba. O meu lugar é aqui, com o resto dos erros do universo. Tipo meia e sandália, bancojetor de helicóptero e... e essa coisa aqui. Eu não vou te deixar aqui! Eu tô indo, amigo! Meleca! Me deixe em paz! Você é um herói! Você ganhou, não é o bastante? Ah, não! O tempo tá acabando! Não me faça usar o controle! Usar o controle! Usar o controle! Usar o controle! O que tá acontecendo? Usar o controle! Ah, não! Apertei e repeti! Usar o controle! Tô preso num loop! Usar o controle! Um loop inteiro! Usar o controle! Aperta o botão! Usar o controle! Ah, meu dedo sumiu! Na verdade, isso é bem ruim! Últimas notícias! Mais cedo, hein, Elmo? Ah! O que que eu fiz? Essa não! Eu apertei o botão de canal! No estacionamento do... É como se eu tivesse numa enorme... Rob! Peguei! Gravar... E... Play! Peguei! Não, 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 não! Me parece que a sua sorte acabou. Você errou! E os seus dedos também. Obrigado. Porcaria! Não! Eu não consigo! O que que eu vou fazer? Ah, pode decidir mais! Vai rápido! Ah... Eu não consigo. Você foi até lá me salvar... Você é... Difícil de odiar. Quer dizer que... Nós somos amigos agora? Ah, talvez. Desculpa, eu... Eu errei sobre você. É... Você errou bem mais do que isso. Você meio que destruiu tudo e todos que eu amo. Ei! Só as grandes pessoas admitem os erros. E só as maiores ainda não esfregam um erro na cara das outras. Eu não sou tão grande assim. Ah! Eu retiro o que eu disse sobre ser difícil de odiar. Foi mal. E como a gente resolve essa bagunça? A gente não. Eu é que vou resolver isso aqui. Eu vou voltar no tempo. Pera! Quer dizer que não vamos mais ser amigos. É... Acho que nada vai ter acontecido. E... Vai tudo voltar ao normal. Eu tô ansioso pra ser seu inimigo de novo no futuro. Eu também. Adeus. Isso aqui é muito perigoso. O controle é 12,99. E nada estraga a nossa diversão. O controle é 13,99. É hora da sair sozinha. É hora da sair. É hora do que a gente vai trabalhar. É hora da sair. É hora da sair. É hora da sair. É hora da ir.